o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma conta aqui na área mas chegando para trazer mais vídeo free Fire e hoje galera vai estar ensinando vocês como entrar em outro servidor servidor Latam servidor da Indonésia Singapura e por aí vai mano então já deixa aquele lá que são para fortalecer tamo junto a nós e bora para o vídeo beleza vou tá entrando aqui galera meu free Fire utilizando emulador né mas você pode fazer também no seu celular que vai dar certo tudo a primeira coisa que você precisa mano é você não ter nenhuma conta de convidado tá se você tiver já uma conta de convidado você pode ou tá excluindo free Fire que às vezes dá certo você tirar ela ou você criar um e-mail tá e aí nesse e-mail você registrar essa conta e depois você fazer outro Gmail e assim você criar outra conta entendeu tá mas eu vou estar mostrando para vocês por exemplo aqui no caso eu tô com sem nenhuma conta de convidado vou tá entrando aqui em outro servidor esse aqui é o servidor da Singapura e olha só mano aqui tem calça angelical meu meu bom calça angelical além de ticket da incubadora mano que tem também aqui da incubadora não do passe tá coisa que no Brasil não tem mais né a gente só tem em outros servidores no Brasil não tem essa que é uma conta que eu criei agora da Indonésia ela tá mostrando aqui para vocês o que que tem aqui tá beleza o primeiro eu vou mostrar aqui na loja mano quando você entra aqui na loja de Singapura ele carregar aqui porque tá demorando pegar porque faz tá jogando aqui ó a gente tem aqui ó olha só mano olha esse facão dessa machete mano que da hora a gente tá disponível aqui também olha essa pontufa doidão pontufa do tigre velho não sei se tem no Brasil não sei se já chegou no Brasil mas eu sei que aqui tem velho olha aí que da hora tanto e ela é unissex tá tanto faz para homem como para mulher aí que da hora essa pontufinha né tem muita coisa legal aqui a única coisa ruim mano daqui desse servidor é que ele tem é o ping muito alto tá mas aí eu vou tá criando uma outra conta em outro servidor que tem um ping bacana que dá para a gente jogar mas eu vou mostrar para vocês as coisas que tem aqui ó ó os emotes que já tem aqui ó tem esse monte aqui olha que da hora mano essa Granada não sei se tem no Brasil não lembro olha aí ó caraca meu bom muito top né tem muitos e muitos legais aqui tem muitos tem tudo mais claro né que é por dia também mas aqui mano é bem mais barato que no Brasil olha só olha essa arma mano cara tem muita coisa legal se você quiser criar aqui é só você seguir o passo aqui que eu vou ensinar que eu vou estar mostrando para vocês e aqui galera não tem aquele problema do toque aqui do que dos estilhaços né mano aqui não tem aquela skin tá então isso me faz crer também que no Brasil aquela skin veio errada tá eu acho que algum estagiário fez alguma merda lá dentro da Garena e lançou aquela skin aqui para gente porque aqui não tem ela mano tá então provavelmente deve ter feito cagadinha lá e lançou ela sem querer querendo né mano e aí tá a Garena agora vai não sei o que ela vai fazer para se vai dar ou não aquela skin para gente que tá ali naquele toque beleza vamos lá então vamos chegar de enrolação Bora lá esse aqui eu tô no servidor vou mostrar para vocês aqui ó esse aqui é da Indonésia aqui embaixo aparece o nome aqui é Indonésia tá então o que que eu vou como que você vai fazer para criar primeiro você entra na sua conta normal sua conta na sua conta brasileira a uma série você tá bom não mano não vai dar ban tá porque isso aqui não tem nada a ver esse que você é como se você tivesse criando uma conta lá naquele país entendeu então não vai dar ban então a outra coisa aqui ó olha só o evento de recarga dele só quando você faz recarga tá aqui ó eles estão tendo esse nível de passe aqui aqui na gente não tem tá aqui ó recarga acumulativa eles ainda recebem diamantes quando eles recarregam e a gente não mais né Brasil mano Brasil eles acabaram com o Brasil tem essa promoção aqui se você recarregou 425 ganha 70 diamantes de volta esse aqui o prêmios da recarga aqui ó máscara angelical tá asas angelicais eles têm e a gente não tem isso aqui mano mano tá muito é muito roubado no Brasil o brasileiro tá Freud vamos lá então o que que você vai fazer entra na sua conta brasileira você vai clicar aqui na engrenagem vai vir aqui e vai mudar o seu idioma beleza no caso eu vou criar uma no espanhol que eu quero uma latã beleza eu já tenho uma latã mas eu quero outra na latã para mostrar para vocês as coisas que tem lá no servidor aqui vizinho nosso tá então vamos aqui ó você mudou aqui para espanhol dá um confirmar beleza mudei agora o que que você faz você vai sair da sua conta lembrando que você não pode ter conta de convidado tá saiu fecha que o Free Fire tá tem que fechar porque se você não fechar não vai dar certo então você sai primeiro mudo o idioma sai da sua conta tá e fecha Free Fire aí você entra novamente no Free Fire beleza e aí espera ele carregar aqui quando ele carregar o que que você vai fazer mano você vai ir aqui na parte de convidado tá bom deixa ele carregar aqui ó vai vir aqui agora vai tá aqui o nome aqui é o céu você vê o botão que tem um bonequinho tá se você escolher outro idioma doido aqui só você escolheu o idioma que tem um bonequinho clica nele ele vai pedir para você colocar o nick né depois que você entrar aqui ó você vai ter que escolher o nível da sua conta lembrando que mais fácil que tem para você criar é você escolher o nível do meio tá não escolhe o primeiro escolhe o do meio sempre do meio é para assistir seu idioma tiver doido aqui escolhe do meio que é mais fácil o primeiro ali de baixo você vai ter que fazer aquela aquele modo de preparação tem que ir andando e tal e no do aqui no meio não tem isso tá aí você vai colocar aqui o nome da sua conta tá no caso que eu vou colocar aqui ó uma pontes deixa eu pôr aqui um espacinho branco aqui não foi não e eu quero que eu quero colocar aqui espaço em branco mano isso não dá não tem não tô conseguindo colocar aqui então vou colocar aqui uma ponte não o youtube e essa não dá vamos enviar um nome aqui doido aqui essa conta aqui depois vou excluir ela então vou deixar aqui no brulho a tela será que dá eu acho que não né acho que já vai ter é já tem mano tem que colocar uma outra coisinha aqui que dê para eu passar vamos ver aqui também não passa eita mano aí é ruim e também não vai e eu vou pôr que o rz aqui também no final aqui bom dois a resumo aí agora foi eu não brulho a tela homenagem eu não brulho e aí aqui quando você colocou o nick ali vai vir para essa tela e agora aqui você vai escolher o país que você quer tá como eu tô no ip do Brasil ele aparece opção no Brasil mas aparece e e.u que é um dos servidores latã e tem o Sudamérica também tá então vou escolher o Sudamérica que é o mais famoso aí dos latãs tá esse aqui também ela tem mas esse aqui é o mais famoso vou escolher esse aqui Sudamérica que tem um ping bem parecido com o do Brasil tá principalmente que na região onde eu moro pronto dá um ok ele vai entrar numa partida você espera ele entrar como você tem uma conta agora ele começa já direto na partida você escolheu nível intermediário aí é só você voltar a sessão e volta e pronto mano já tô com a minha conta criada quando você cria uma conta no latã Olha só mano você já ganhou aqui ó uma roupinha de grátis eu já vou até equipar já para não rodar que nem boteca aí na partida beleza para você ter certeza que você criou aqui a conta só você clicar nas configurações e aqui embaixo para ter o nome do país o Sudamérica beleza isso é sinal que você já criou você já criou a conta beleza só vou colocar aqui agora isso aqui espaço Único duplo tá já clássico clássico aqui é assim mesmo deixa eu ver que mais aqui coleta automática rápida e aqui também rápido beleza já tem aí vamos ver o que que tem aqui ó na no na loja aqui na tenda da sorte né oferta do dia objeto roupas armas coleção aqui as armas que tem aqui tá sete são tá vamos ver que vem de recarga eles têm a gente recarga aqui no nosso eu acho que deles é bem melhor que o nosso não quer ver vamos ver que vai estar acumulado eles recebem também diamante de volta na recarga mania né gente não tá bom demais para gente né aqui mano tá a mesma coisa né o mesmo prêmio ali aqui não tem nada vamos pegar esse bagulho aqui já senhorinho aqui e aí mano olha só aqui no look Royale no Royale só chegou aqui para eles a nuvenzinha chegou também para gente né no Brasil já tem na roleta mágica ainda aqui na roleta tá P40 deles aqui na torre também tá isso aqui é só a diferença esse paraquedas que eu acho que no nosso não tem aqui a máscara tá igual no diamante velho tá igual e no ouro Royale também tá igual o ouro Royale que tá diferente galera do latã tá que aqui tá mas que masculina e aqui tá uma feminina mas é isso galera então eu acho que vocês pegaram o jeito aí como é que vocês fazem para vocês criarem aí uma conta em outro servidor não é mesmo então é isso moçada vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus valeu fui